É isso mesmo, teve Sidney Magal na festa de despedida de solteiro do casadíssimo Valdeci Torezani e sua Geisiane. Pois é, vão oficializar na Catedral de Vitória o seu casamento em breve. Mas antes disso, olha só, uma super festa de despedida de solteiros. Só teve gente bonita, animada, um churrasco daqueles. Assinado pelo Stephen Events, é claro. Na verdade, esse churrasco é tradicional nas festas de Valdeci Torezani. Tem também muita bebida gostosa e a alegria dos amigos. Os amigos não podem faltar fazendo o brinde a este homem que sabe viver e sabe oferecer aos amigos o que há de mais brasileiro. Essa alegria de receber com capricho. As mesas de doces, frutas, tudo maravilhoso como sempre. Mas o que mais chama atenção é a democracia da festa. Você vai do pastelzinho, a boa música, as shows, tudo que nós gostamos, nós encontramos no coração e nas festas de Valdeci Torezani. Nesta em especial, mais de 1.200 amigos compareceram para despedir de Valdeci de sua vida. Hum, quer dizer, de solteiro? Ah, Valdeci, conta outra. Mas tudo bem, se era para ser despedida de solteiro, você fez em grande estilo, hein? Porque Magal e essa alegria toda só poderia ser sucesso, Valdeci. Te amamos, Torezani, Valdeci. Alegrias.